Vai, vai Mata ele, por favor Tua camisa truta é da sua AP Nós de comunidade e você em sua AP Já era, seu talento aqui é um pistoleto Tiago foi o domínio, nunca vai ser Tiagueto Pode falar que eu não sou Tiagueto Só que mesmo assim pode falar que a alma é dos pretos Então uma fita que eu vou te explicar é apartamento E hoje você vai cair no último andar E não é apartamento e olha que loucura Hoje você morre e é seu de errado em cima da cobertura Então moleque você tenta Você vai fazer de maçoca e ser fraco da palavra não alimenta É você que da batalha vaza Vai pro apartamento hip hop na sua casa Ia ser minha dupla esse infeliz E trocar fui a melhor escolha que eu já fiz Melhor coisa que você fez Porque não tem qualidade Preferiu a fama do que a habilidade Toma essa fuma na sua cara Então vai ver no que essa rima na interiorizada Não é glorioso Não é questão de fama É que ele não quer fazer dupla com invejoso Entende? Que exemplo não é instrumental Rap não é sua casa e aldeia não é seu quintal Então você faz rima Só que não tá na melhor Moleque seu viz na batalha nunca vai te fazer melhor Então tenha mais de mil vete Eu sou prego Ou você seja inteligente Eu pare de abusar do ego Fala de fama Mal contraditório Desculpa irmão Agora eu vou causar o seu velário Esse cara pensa que é bom Mas não clama Chamou os MCs de Rio do Lixo Só atrás de fama Plou, 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 plou E aí família Primeiro round pesado, certo? Vamos pra votação Barulho pras rimas do Cante e do Avarenga Barulho pras rimas do Leozinho e do Thiago 1 a 0, Thiago e Leozinho Leozinho começa Chega com nós Eu quero ver, eu quero ver Vem na mão sem maldade Agora eu vou fazer essa rima direita E vou provar que a rima desses dois trouxas é mal feita Falou que o rima por fama sem maldade você trama Ele chamou o samurai de lixo Só pra correr atrás de fama Então você não vai além Você tá falando Eu paro, você chamou ele de lixo também Então o que você tá falando Você é contraditório E MC de merda na batalha Vai pro velório Vamos parar de falar do samurai Até porque com esse assunto aqui o nível não cai Porque a rima que eu faço é lenda No final das contas Leozinho lixa É só o Alvarenga Melhor do que você Aí irmão, agora eu não vou me esquecer Meu mano, você fala do Alva e eu já tô a salvo Só que do meu verso otário, cê é um alvo Seu alvo, mas nós te tira Mas você tá sem precisão E se enrou na mira Não vai adiantar Vai no nós, não clama Porra, louco, você querendo falar de fama Ei, ei, ei Aê Cê fala de bicho Moleque, olha que maldade Cê fala que eu sou bom lá fora E cê vê a falsidade Aê, então cê é cuzão Cê vê aqui dentro, só faz rima pra ganhar grito Por isso é vacilão Não é questão de grito Mano, sem maldade O movimento é um bang bonito Não é questão de precisão É que ele é ruim A arma dele está sem munição Demorou, meu mano, eu não minto Falo de fama, por rap eu sou flaminto Falou, você é Moscou É isso, Joe Não vem com essas ideias Isso não é um reality show Plou, 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 plou E aí, rapaziada Barulho pras rimas do Thiago e do Leozinho Barulho pras rimas do Cante e do Alvarenga E quem quer terceiro grito o quê? Sank Segura agora, hein Alvarenga começa Assim vem Se o papo é reality show Então vai se fuder Se o irmão não consegue ser mais escroto que BBB A gente usa o entende meu chegado De pênis que faz o fama da Globo Vai ser alienado Esse é diferente Esse daqui é diferente Ele não tem humildade Nós reality show Você é show de falsidade Mano, agora não vai ter pressa Quer falar que vai esmoscou? Eu vou te chutar pra Rússia Não falar de fama, garoto Que eu sou mito Depois do seu YouTube Seu freestyle vem inscrito Falou? Então não vem falar de reality show Vocês dois já perdeu Então fechou Não é BBB, é Big Brother Brasil Só que esses caras são os Big Brother imbecil Porque, pelo amor de Deus, são grandes irmãos Só que hoje, mano, cê não alcança a constelação Não é BBB, esse que é o revide Tá achando que canta Que não é BBB, então moleque, vai pra casa Cê quer fazer rima com o Alva Agora a sua mente eu ponho em brasa Não é BBB, mas a rima que ele é uma farsa O Alvarenga rimou Que desgraça Eu não vou falar otário Você não tem vocabulário Que preenche esses dois MCs mercenário É BBB, essa que é a situação Atiro no teu crânio Porque cê tá no paredão Falou, irmão Que argumento é o componado Não vou votar em você Você vai ser eliminado É device kids no argumento Só que na batalha, Alvarenga Bora em seu talento Porque se eu não achar o Maremoto Danco de bosta Eu não peço voto Então vai Barulho pras rimas do Cante e do Alvarenga Barulho pras rimas do Thiago e do Leozinho Mais uma vez aí Grita pra o sol, família Barulho pro Cante e pro Alvarenga Barulho pro Leozinho e pro Thiago Mais um Thiago final